Ano Senhor, meu Salvador Anelo Telo, bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca a Tua face e quer Me ver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor, meu Salvador Anelo Telo, bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca a Tua face e quer Viver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Sei que os Teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir Meu com amor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Tu és Deus És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra Mas Tua palavra Vai se cumprir Sei que os Teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir Meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã É Deus És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra Mas Tua palavra Está nas mãos Está nas mãos do grande Deus que não é homem Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mudar Mas Tua palavra Mas Tua palavra Vai se cumprir Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra Mas Tua palavra Vai se cumprir Eu sei que às vezes Parece que A promessa é muito distante Da realização Sabe Às vezes parece que a gente está sonhando muito Querendo muito E nunca acontece Mas saiba que Aquele que prometeu É fiel pra cumprir Passa nos seus céus A terra Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas o que Ele falou Certamente vai se cumprir Então Não se desespere Não fique Ansioso Porque o Teu futuro O Teu amanhã Certamente está seguro Nas mãos do Senhor Ele te diz Que Ele é um Deus de aliança Um Deus de promessas Que não mente Que não falha Não se arrepende Ele é fiel Pra cumprir Aquilo que Ele prometeu Receba essa palavra No teu coração Creia nisso Porque Ele é O Deus de promessas Deus de aliança Deus De promessas Deus que não é homem Nem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Tem uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Esses dias Deus te viu chorar Num canto escondido Você não conseguia falar Deus só ouviu o Teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo Ele está enviando o consolo Pra Tua alma Pra Tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo Ele está enviando o consolo Ele está enviando o consolo Pra Tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem a calma E tem a calma Oh Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua E que diminua eu Pra que Tu cresça Senhor Mais e mais E como serafins E como serafins que cobrem o rosto Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença É o meu prazer Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu E que diminua eu Pra que Tu cresça Senhor Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti E como serafins que cobrem o rosto E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti Me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Tua presença 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 Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, Só Teus olhos me veem, Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, Meu lugar secreto, Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Sonda-me, Senhor, e me conheces, Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra, E enche-me até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor, Usa-me como um farol que brilha à noite, Como ponte sobre as águas, Como abrigo no deserto, Como flecha que acerta o alvo, Eu quero ser usado da maneira que te agrade, De qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Usa-me, Senhor, Usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra, E enche-me até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor, Usa-me como um farol que brilha à noite, Como ponte sobre as águas, Como abrigo no deserto, Como flecha que acerta o alvo, Eu quero ser usado da maneira que te agrade, De qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Usa-me, Senhor, Usa-me. Sonda-me, quebranta-me, Transforma-me, Enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, Transforma-me, Enche-me e usa-me. Sonda-me, Sonda-me, Sonda-me e usa-me. Sonda-me, Sonda-me. Transforma-me, Enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, Como ponte sobre as águas, Como abrigo no deserto, Como flecha que acerta o alvo, Eu quero ser usado da maneira que te agrada, Ó Deus, Eis aqui a minha vida, Usa-me, Senhor, Usa-me, Sonda-me, quebranta-me, Transforma-me, Enche-me e usa-me, Senhor, Usa-me, Senhor. Não sou indiferente com a sua dor, Eu sei das marcas que a vida te deixou, Ouço o teu grito, Dizendo, eu desisto, Está doendo, mas estou contigo, E essa dor não vai paralisar você, E muito menos destruir a tua fé, Não ceda agora, Não pense em parar, Tem algo novo que está pra chegar, Eu vou curar seu interior, A depressão não vai te matar, Eu te conheço por dentro, Eu te vejo como ninguém vê, Eu vou curar seu interior, E as feridas eu vou curar seu interior, Depois de tudo que te aconteceu, Você sobreviveu, Você sobreviveu, Pois eu estava lá, Não sou indiferente com a sua dor, Eu sei das marcas que a vida te deixou, Eu vou curar seu interior, Ouço o teu grito, Dizendo, eu desisto, Está doendo, mas estou contigo, E essa dor não vai paralisar você, E muito menos destruir a sua fé, Não ceda agora, Então não pense em parar, Tem algo novo que está pra chegar, Eu vou curar seu interior, A depressão não vai te matar, Eu te conheço por dentro, Eu te vejo como ninguém vê, Eu vou curar seu interior, Eu vou curar seu interior, E as feridas eu vou chorar, Depois de tudo que te aconteceu, Você sobreviveu, Pois eu estava lá, Mesmo com tantas batalhas, Lutas e guerras travadas, Eu não vou deixar você parar, Não, Eu vou curar sua alma, Então mantenha a calma, Que essa fase logo vai passar, Eu vou curar seu interior, A depressão não vai te matar, Eu te conheço por dentro, Eu te vejo como ninguém vê, Eu vou curar seu interior, E as feridas eu vou curar seu interior, Depois de tudo que te aconteceu, Você sobreviveu, Eu estava lá, Depois de tudo que te aconteceu, Você sobreviveu, Pois eu estava lá, Eu estava lá, Não acabou, acabou, espalharam por aí, que já terminou, e que era o teu fim, mas não terminou, se enganou quem pensou, que a história fundou, se equivocou, eu vou mostrar pra quem, achou que terminou, eu vou deixar pensarem, que o projeto falhou, eu vou chegar depois, só pra impressionar, eu tô montando um contexto, porque eu quero impactar, eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou, e que você perdeu, eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar, que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é um fim, e as evidências gritem que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver, existe eu vou mostrar pra quem, achou que terminou, eu vou deixar pensarem, que o projeto falhou, eu vou chegar depois, só pra impressionar, eu tô montando um contexto, porque eu quero impactar, eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou, e que você perdeu, eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar, que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é um fim, e as evidências gritem que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar para viver, existe vida aí, existe vida aí, existe vida aí, ainda tem jeito, não acabou, ainda tem vida, não terminou, deixa pensar que vai ficar como está, eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar, e vou mostrar que ainda tem solução, descansa, acalma o teu coração, eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar, ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é um fim, e as evidências gritem que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver, existe vida aí, existe vida aí, existe vida aí, Deus tá escrevendo a sua história, E o que será que ele está escrevendo agora? será o dia de você cantar, o hino da vitória, você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você, e vai trocar o choro por um hino de vitória, vai sobrar motivo pra você dar glória, glória, Deus tá escrevendo a sua história, preocupa não, toda tristeza que tem no seu coração, dará lugar a alegria que te espera, persevera, e não vai parar, a ordem do Senhor é pra continuar, Deus tá escrevendo a sua história, às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer, não é pra te matar, vai te fazer crescer, Deus pensou em todos os detalhes, da sua trajetória, e o que será que ele está escrevendo agora? será o dia de você cantar, o hino da vitória, você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você, e vai trocar o choro por um hino de vitória, vai sobrar motivo pra você dar glória, glória, preocupa não, toda tristeza que tem no seu coração, dará lugar a alegria que te espera, persevera, e não vai parar, a ordem do Senhor é pra continuar, você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você, e vai trocar o choro por um hino de vitória, vai sobrar motivo pra você dar glória, glória, da vitória, preocupa não, toda tristeza que tem no seu coração, dará lugar a alegria que te espera, persevera, e não vai parar, a ordem do Senhor é pra continuar, somente o escritor da história, poderá dizer o dia e a hora, que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar, somente Ele poderá falar, somente o escritor da história, poderá dizer o dia e a hora, que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar, somente Ele poderá falar, o escritor está escrevendo a sua história, somente Ele poderá dizer o dia e a hora, o escritor está escrevendo a sua história, somente Ele poderá dizer o dia e a hora, somente Ele poderá dizer o dia e a hora, eu sei que há tanto tempo, você vem buscando e não acontece, lágrimas regando, você esperando e nada floresce, mas eu vou te dizer, deixa o tempo correr, não depende de você, é no tempo de Deus, que vai acontecer, se você acreditar, essa fase vai passar, novo dia vai raiar, não pare de cantar, Deus vai te honrar. Eu sei que há tanto tempo, você vem buscando e não acontece, nada floresce, lágrimas regando, você esperando e nada floresce, mas eu vou te dizer, deixa o tempo correr, não depende de você, é no tempo de Deus, é no tempo de Deus, que vai acontecer, se você acreditar, essa fase vai passar, novo dia vai raiar, novo dia vai raiar, não pare de cantar, Deus vai te honrar, Ele já determinou, o tempo de você colher, tudo que plantou, já determinou, basta você esperar, se você plantou, não dá, Deus responderá, Deus responderá, logo vai chegar, se você acreditar, se você acreditar, essa fase vai passar, voltar, novo dia vai raiar, novo dia vai raiar, não pare de cantar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, se você acreditar, acreditar essa fase vai passar novo dia vai raiar não pare de cantar Deus vai te honrar Deus vai te honrar se você acreditar acreditar essa fase vai passar novo dia vai raiar a tua história foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus ninguém entende os momentos que você passou enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou mas cada mar que te deixada te ensinou quando você pensou acabou a história não tem jeito mais ele pegou em sua mão e disse que não deixa um filho só pra trás e nos teus dias mais difíceis ele sempre mostrou mostrou que mostrou que esteve ali e hoje você é o resultado dos dias dominados olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte nem tudo aquilo que é mal vem pra morte é pra você crescer é pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte nem tudo aquilo que é mal vem pra morte é pra você crescer é pra você crescer quando você pensou acabou a história não tem jeito mais ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás e nos teus dias mais difíceis ele sempre mostrou que esteve ali e hoje você é o resultado dos dias dublados olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte nem tudo aquilo que é mal vem pra morte é pra você crescer é pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte nem tudo aquilo que é mal vem pra morte é pra você crescer é pra você crescer deixa ele trabalhar deixa ele lapidar a tua estrutura deixa ele te ensinar enquanto ele te molda de tudo ele cuida deixa ele trabalhar deixa ele lapidar a tua estrutura deixa ele te ensinar enquanto ele te molda de tudo ele cuida Deus está te ensinando a ser forte nem tudo aquilo que é mal vem pra morte é pra você crescer é pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte nem tudo aquilo que é mal vem pra morte é pra você crescer é pra você crescer é pra você entender é pra você como a melodia ele me encontrou me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos eu não sou mais escravo do medo eu sou filho de Deus eu não sou mais escravo do medo eu sou filho de Deus antes de nascer escolhido fui por meu nome me chamou de novo nascer de novo nascer em sua família o seu sangue o seu sangue me comprou eu não sou mais escravo do medo eu sou filho de Deus eu não sou mais escravo do medo eu sou filho de Deus eu sou filho de Deus abriu abriu o mar pra eu passar abriu o mar pra eu passar por ele por ele perfeito amor que me alcançou me resgatou me resgatou me resgatou e agora posso cantar eu sou filho de Deus eu sou filho de Deus eu sou filho de Deus eu não sou mais escravo do medo eu sou filho de Deus eu não sou mais escravo do medo eu sou filho de Deus eu sou filho de Deus tem dias que o dia acorda estranho e a angústia bate e não tem tamanho dá vontade de chorar acalma insista se anima são dias pra lutar em dias de guerra não mostra o inimigo a tua fraqueza mostra a ele quem está contigo na peleja e a calma insista se anima são dias pra lutar mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar mas eu te dou uma notícia mas eu te dou uma notícia quanto maior é a guerra maior a vitória será eu tô cuidando eu tô cuidando eu tô cuidando eu tô zelando tô segurando tô acalmando eu tô guiando tô te moldando e o resto é detalhe eu estou anotando caindo aos toquinhos mas você vai chegar lá o que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar e vai pro campo de batalha eu estou na retaguarda pode ir que eu vou cuidar mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar mas eu te dou uma notícia quanto maior é a guerra maior a vitória será eu tô cuidando eu tô zelando tô segurando tô acalmando eu tô guiando tô te moldando e o resto é detalhe eu estou anotando caindo aos toquinhos mas você vai chegar lá o que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar você pode confiar mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar e vai pro campo de batalha eu estou na retaguarda pode ir que eu vou cuidar 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 eu vou cuidar eu vou cuidar já estou deitado já estou deitado já estou deitado mas ouço Deus me chamar sua voz suave é como um sussurro ouço Deus me chamar meu coração se aperta eu vou cuidar eu vou cuidar eu ando tão cansado tenho trabalhado tanto meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando 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 eu vou já estou indo ao teu encontro Senhor vou correndo ao teu encontro eu vou já estou indo ao teu encontro Senhor vou correndo ao teu encontro nem que seja pra ficarmos em silêncio ou sós nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir Tua voz nem que seja pra ficarmos em silêncio ou sós Senhor são nós nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir Tua voz não há como rejeitar o teu chamado não há como rejeitar Tua presença Tua presença eu vou eu vou eu vou eu vou a alta madrugada vai já estou deitado mais ouço Deus me chama sua voz suave é como um sussurro ouço Deus me chama meu coração meu coração se aperta eu ando tão cansado tenho trabalhado tanto meu coração se aperta ouviu me chamando 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 eu vou já estou indo ao teu encontro Senhor vou correndo ao teu encontro eu vou eu vou já estou indo ao teu encontro Senhor vou correndo ao teu encontro nem que seja pra ficarmos em silêncio ou sós Senhor só nós nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir Tua voz nem que seja pra ficarmos pra ficarmos em silêncio a sós Senhor só nós nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir Tua voz não há como rejeitar o teu chamado não há como desprezar Tua presença eu vou já estou indo ao teu encontro Senhor vou correndo ao teu encontro eu vou já estou indo ao teu encontro Senhor vou correndo ao teu encontro A dor de procurar e não achar uma saída é tão sofrido ver alguém perder a vida destruída o desespero o desespero toma conta do coração do coração a dor de se chamar a petição não respondida de esperar e ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer mas mas ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido ele faz o impossível pois ele tem poder vencer ele te faz vencer sim ele é o teu amigo o seu nome é Jesus Cristo sim foi ele quem apareceu depois de quatro dias que Lázaro morreu naquela tumba fria já não existia uma esperança uma solução sim foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição quando ele disse Lázaro sai para fora ele surpreendeu aquela multidão ele vai além da medicina quando ele estende as suas mãos quando não se tem saída quando já se perde a vida ele ainda tem a solução mas ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido ele faz o impossível pois ele tem poder ele te faz vencer ele te faz vencer sim ele é o teu amigo o seu nome é Jesus Cristo sim foi ele quem apareceu depois de quatro dias que Lázaro morreu naquela tumba fria já não existia uma esperança uma solução sim foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição quando ele disse Lázaro sai para fora ele surpreendeu ele surpreendeu aquela multidão ele vai além da medicina ele vai além da medicina quando ele estende as suas mãos quando não se tem saída quando já quando já se perde a vida ele ainda tem a solução sim foi ele quem apareceu depois de quatro dias que Lázaro morreu naquela tumba fria já não existia uma esperança uma solução sim sim foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição quando ele disse Lázaro sai para fora ele surpreendeu aquela multidão ele vai além da medicina quando ele estende quando ele estende as suas mãos quando não se tem saída quando já se perde a vida ele ainda tem a solução ele vai além da medicina ele vai além da medicina quando ele estende quando ele estende as suas mãos quando não se tem saída quando já se perde a vida quando já se perde a vida quando já se perde a vida não se perde a vida quando já se perde a vida quando já se perde o seu filho Obrigado.